O Paraná chega ao feriado prolongado de carnaval com 86% das praias e rios classificados como próprios para banho. De acordo com o oitavo boletim de balneabilidade divulgado ontem, sexta-feira, 9 de fevereiro, pelo Instituto Água e Terra. A importância do trabalho que é desenvolvido há muitos anos pela equipe do Instituto Água e Terra nos pontos de banho no litoral paranaense, principalmente. E também os pontos lá do norte e o noroeste que também são levados em consideração por conta do uso que está tendo hoje muito grande das praias, tanto no rio Paranapanema quanto no rio Paraná. Bem, os efeitos desse levantamento são para dar realmente segurança para os nossos veranistas, para os nossos banhistas, para que aquele local onde eles estão se utilizando das águas para esse contato primário, para o banho, para o divertimento, que ele esteja realmente em condições, e se não estiver em condições, que isso seja informado. Então, o último boletim, ele teve um percentual de 80 e poucos por cento de locais que estão aptos para banho, um valor menor do que aquele em torno de 93% que nós tínhamos nos levantamentos anteriores, mas tudo isso decorrente dos pontos aqui do litoral paranaense, principalmente, que sofreram muito com a influência das chuvas torrenciais. Então, apesar do grande esforço que a Sanepar tem de levar a coleta de esgoto para o litoral, de fazer o tratamento de esgoto dos nossos municípios litorâneos, ainda assim, nós temos as fossas antigas, nós temos a poluição difusa, nós temos essa lavagem das águas, a lavagem das ruas, levando para as drenagens esses contaminantes, e, portanto, determinando que esses pontos agora, por conta das chuvas torrenciais, eles não estão adequados. Para saber os pontos monitorados e a qualidade da água indicada, basta acessar o site iat.br.gov.br. O Procon Paraná e a Febraban estão divulgando dicas para o consumidor se proteger no carnaval. A ação faz parte de um termo de cooperação firmado entre as instituições. O consumidor deve ficar atento e tomar muito cuidado, especialmente em locais onde haja uma grande aglomeração de pessoas. É importante que o consumidor, se utilizar o seu celular, e o que todo mundo faz durante esses momentos, antes de sair, faça o seu cadastro no aplicativo celular seguro. Nesse aplicativo, o consumidor vai colocar contatos de confiança e, caso o consumidor, eventualmente, seja furtado, roubado, ou acabe perdendo o celular, ele entre em contato com os contatos de confiança que vão acionar os mecanismos para que haja o bloqueio do celular, das linhas telefônicas e aplicativos em banco. Então, é importante que o consumidor tome esse cuidado. Além disso, se o consumidor utiliza cartão de crédito ou cartão de débito, deve ficar atento também e não entregar o seu cartão na mão de terceiros. Vai fazer um pagamento, se for, se não utilizar o mecanismo pagamento por aproximação, o consumidor deve inserir o cartão na maquineta e retirar o cartão da maquineta, evitando, como eu disse, entregar o cartão na mão de terceiros. É importante que o consumidor identifique o seu cartão. Cola uma etiqueta, porque essa etiqueta vai diferenciar o cartão daquele consumidor de outros cartões, todos os cartões acabam sendo meio parecidos ou iguais, e vai dificultar a vida da bandidagem por conta do golpe da aplicação, o golpe da troca de cartão. É importante que o consumidor tome esse cuidado. Além disso, o consumidor deve verificar no visor, no momento em que estiver efetuando o pagamento, se o valor que está ali corresponde ao efetivamente pago, e exigir aquela papeletazinha que sai da maquineta. São cuidados aí para que o consumidor tenha um feriado de alegria, de folia e não de prejuízo. A parceria também envolve a divulgação da plataforma Meu Bolso em Dia, que oferece conteúdos de educação financeira, dicas de como sair de dívidas, organizar seus ganhos e evitar o superendividamento. O PROCON orienta ainda, caso o consumidor caia em um golpe financeiro, deve fazer contato com o banco imediatamente, além de registrar o boletim de ocorrência e formalizar uma reclamação nos canais de atendimento do PROCON Paraná.